Meus amigos, galera, nesse primeiro de maio aí, feriadão, do nada, o canal oficial de Mortal Kombat liberou um videozinho de 30 anos da franquia e tudo mais, intitulado Thank You From Netherrealm, com muitas pessoas ali que se envolveram nos projetos ao longo dos anos, agradecendo todos os fãs, a comunidade, pelo apoio ao Mortal Kombat e no final nós tivemos um teaserzinho de Mortal Kombat 12, cara, sim, o negócio tá vindo, é real e deve acontecer nesse primeiro de maio, tô até empolgado, tô todo arrepiado de verdade quando eu vi esse negócio aqui, saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre, vamos conferir esse teaser aqui, juntinhos, de dois minutinhos e comentar rapidamente sobre o que rola no final dele ali, cara, deixa eu trocar a minha tela aqui, já aproveita e já vai deixando o seu likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, tô conferindo meu ódio aqui pra ver se tá saindo, que eu tô ansioso, tô empolgado, realmente, tô eufórico aqui, cara, o negócio tá, tá, o hype tá subindo, vamos lá, conferir isso daqui, e aí a gente vê esse finalzinho, comenta um pouquinho, vamos lá. Deixa eu ver se eu traduz isso aqui, gente. Boa. Ah, eu queria uma colecta dessa, cara. Ah, chanchola, olha os furos no roteiro, hein, chanchola, no 12. 30 years of Mortal Kombat. Ah, o Tyler, mano, dos Kombat Kess. 30 years of arcade, console, and mobile gaming. Thank you to all of our fans, we couldn't have made it 30 years without you. Thank you so much, Mortal Kombat community, for supporting us for 30 years. Thanks to everyone for sticking by us all this time, you guys are the best. Thank you, MK fans, for your 30 years of support. I want to give a huge shout-out to anyone who's ever had a hand in making Mortal Kombat what it is today. Much love, and thanks for that. You for the money. Thanks for playing with us. Huge thank you. I got a letter. 30 years of support you've given us. Thank you, guys, for helping make Mortal Kombat be more than just a dream for the past 30 years. Thanks for being the best fans ever. I could not have done it without you guys, the fans. Thank you for 30 amazing and bloody years. Thank you. Bloody years. Cheers to all of you. Ah, sanguinários, anos sanguinários. Thank you for supporting us. Oh, cenário ali de captura de movimento. Stay tuned for more exciting things to come. Thank you for 30 years. Oh, o bozinho, mano. Thank you for 30 years. Thanks for 30 years. Thank you, Mortal Kombat fans. Ah, o homem aí, mano. Ainda não terminamos. Danado. Meus amigos, vamos comentar um pouquinho aqui agora. Pô, muito legal, primeiramente. A galera agradecendo toda a comunidade pelo apoio aí nos 30 anos de Mortal Kombat. Tá certo que vocês deram umas galhofadas muito fortes no 11, né, pessoal? Deixando beta ali na versão do... Até esqueci aqui, mano. Tô tão eufórico com o negócio que até esqueci. O negócio do crossplay ficou em fase beta, personagem meio zoado ainda e tudo mais. Mas tá chegando aí o novo jogo pra gente poder conferir. E falando aqui bem rapidamente, pessoal, sobre esse finalzinho aqui, cara, que pra mim é um teaser. Vocês lembram da ampulheta da crônica lá no Mortal Kombat 11, certo? Aquela ampulheta gigantona lá que ficava caindo areia e tudo mais. Isso daqui, cara, pra mim, é uma representação dos vários universos que tem no jogo. Isso aqui é uma coisa assim, achismo meu, tá? Opinião minha, no caso. Se vocês tiveram opinião diferente, vocês deixem embaixo nos comentários. E aqui, caiu o grãozinho de areia, creio eu, referenciando esse universo, né, que terminou. Que a gente viu que quando o jogo se encerra, a gente tem o final do Liu Kang, a gente tem o final do Shinsung, a gente não sabe pra qual linha temporal vai isso dali. Mas a gente sabe que eles manipularam a ampulheta ali pra poder criar um novo universo. Aí eu imagino que esse universo aqui que foi pro Beleleu, que explodiu, possa ser o universo que a gente tava ali jogando, né, desde o Mortal Kombat 9, exploramos ali a história e tudo mais, 9, 10 e 11. Esse universo foi para as cucuias, e aí, no próximo jogo, a gente vai ter um novo universo. Ou então, isso daqui pode ser a representação de alguma coisa que deve ter dado um colapso temporal. Alguma coisa que a gente pode não saber do final aí do Mortal Kombat 11 ainda. Alguma coisa ali que eles vão revelar no 12 sobre o que aconteceu, com base na linha temporal que eles vão seguir. E aí, rapaz, deu um colapso ali, que acabou indo para as cucuias esse universo, aí vai entrar outra coisa. Mas, pra mim, pessoal, a possibilidade maior realmente é que esse grãozinho aí, de areia que tá caindo aqui, seja esse universo que a gente explorou nos últimos 3 jogos, que foi para o Beleleu, e agora a gente vai ter um novo universo pra poder explorar. E eu acho interessante, cara, esses grãos de areia aqui caindo, esses vários grãos de areia caindo, representando as diversas possibilidades que a gente tem dentro do jogo, os vários tipos de universo, eu acredito, né? Porque pra eles mostrarem um grão de areia especificamente explodindo, eu acho que é essa a representação que eles quiseram trazer pra nós. Então, agora eu quero muito saber, pessoal, de vocês aí, o que vocês acharam desse teaserzinho aqui no final do Mortal Kombat 12? Porque foi sim, né, cara? O Ed Boon fala ali no final, agradecendo pelos 30 anos, e que eles ainda não acabaram. Ou seja, vai acontecer alguma coisa em breve pra gente nesse mês de maio. Vamos ver se vai ser um evento separado mesmo, alguma coisa que a Warner possa anunciar pra gente, ou se vai ser algo tipo um PlayStation Showcase, que já comentamos aqui no canal. Então deixa aqui embaixo suas opiniões, meus amigos. Eu tô muito hypado agora, quero muito ver esse novo jogo. Comentem aí as suas expectativas, a gente vai ficando por aqui, e qualquer coisa que for saindo, eu vou trazendo pra vocês aqui também no canal. Um beijão pra todo mundo aí, até mais... E... Fuemos, meus amigos!